Olá, eu sou a Fernanda, diretora comercial da Amadel, e hoje eu vim te mostrar como funciona a fabricação do piso pronto. Se você está curioso, continue assistindo o vídeo. Quando você vê o piso pronto engenheirado ou estruturado, nem imagina o processo de fabricação dele, né? O processo de fabricação começa por essas lâminas torneadas, que são retiradas diretamente das árvores. Depois da separação dessas lâminas, começa o processo de junção delas, que depois de passadas nas máquinas, elas recebem cola, são montadas de formas intercaladas e aí sim vão para a prensa. Olha só que legal! Depois de prensadas, esses painéis de madeira vão para a hora de climatização. Isso é muito importante no processo, porque garante que o material não empene e chegue do jeito ideal na sua casa. Depois de descansar, os painéis estão prontos para começar a receber os cortes e ficarem certinhos. Pronto para receber a lamela com a essência da madeira, como o kumaru, o sucupira e muitos outros que a gente já conhece. Agora na parte de usinagem, você vai ver que essas lamelas começam a ser encaixadas naqueles painéis, que o processo começou há uns dias atrás. Elas são coladas e aparadas e começam a finalmente ganhar forma para receber as famosas nove camadas de verniz. Primeiramente, o seu piso vai receber uma aplicação de seladora e secar em uma estufa quente. Feito isso, começam os processos dos vernizes. A primeira mão de verniz é aplicada e seca em UV. Depois a segunda é aplicada mais uma vez e seca em UV mais uma vez. Na terceira demão, o piso recebe o óxido de alumínio, que é o que vai garantir que o seu produto não sofra abrasão e riscos. Para alisar o efeito desse produto, a máquina lixa o piso e depois aplica mais três demãos de verniz. O piso recebe mais uma lixa para o produto ficar mais liso. E aí sim, as duas últimas demãos de verniz são aplicadas. Feito isso, os pisos passam por um rigoroso processo de qualidade, onde cada piso será analisado um a um. E os que não foram aprovados são descartados e reciclados. Pronto! Agora que o piso está finalizado e aceito no setor de qualidade, é só embalar e mandar para o estoque. E lá ele fica guardadinho até chegar na sua obra. Incrível, né? E eu tenho certeza que depois desse vídeo, você se apaixonou ainda mais por este produto. E se você quiser colocar o piso pronto na sua obra e deixar ela ainda mais bonita, clique na Bill e fale com um dos nossos consultores.